Os senhores estão fazendo um relatório alternativo, o que dirá esse relatório? Os senhores acham que não houve problemas, o governo geriu adequadamente a pandemia? O que é que esse relatório alternativo, que eu suponho que o senhor subscreva, o que ele vai dizer? O senador Girão especificamente tem um relatório dele, um voto separado, o senador Girão. Ele bate mais na questão, ele inclusive encabeçou uma parte da CPI que acabou não acontecendo, que era a verificação dos recursos que foram repassados do governo federal para estados e municípios. Isso acabou não acontecendo. Foi lá a Manaus, o pessoal da Amazônia, o pessoal do Rio de Janeiro, e praticamente parou por aí. Não foi feita a investigação sobre vários outros temas. Então, o senador Girão tem um voto separado mais nessa linha. O senador Marco Rogério, da mesma forma, tem outros questionamentos que ele faz no seu relatório do voto separado. E eu vou fazer alguma questão, sim, sobre tratamento, sobre vacinas, novas vacinas que servirão para o ano que vem. Eu vou mostrar, sim, algumas coisas que eu estou preparando no voto separado, que deu apresentado durante o dia de hoje, certo? Então, são questões que nós questionamos, aquilo que foi falado na CPI, com relação principalmente, justamente, ao tratamento. Especificamente, esse é um termo. Agora, abstraindo o fato de que o senhor diz, ah, estados não foram vistos e tal, parece que o Supremo não deixou que isso acontecesse, não é? Mas, abstraindo isso, o senhor acha, qual é a avaliação que o senhor faz? Uma avaliação sincera da atuação do governo Bolsonaro nessa pandemia. O senhor acha que o presidente se portou adequadamente? O governo se portou adequadamente? Nós pegamos as vacinas adquiridas, as vacinas aplicadas. Hoje tem quase 320 milhões de doses distribuídas em todo o Brasil, certo? Isso aí, hoje, eu coloco o Brasil como o quarto país do mundo em doses aplicadas, né? Atrás da China, da Índia, dos Estados Unidos, em doses aplicadas. O Brasil é o quarto país do mundo em doses aplicadas. Os números hoje da pandemia nos Estados Unidos são piores que os nossos. Eles têm 720 mil mortes. Ninguém criminaliza o Biden por responsável pelas mortes nos Estados Unidos, certo? Nós temos 603 mil mortes no Brasil. Lamentamos essas mortes, sim. Então, essas questões todas que ocorreram ao longo desse período, você vê, o número de mortes hoje nos Estados Unidos é bem maior que no Brasil. Se pegarmos o número de mortes por dia. A situação da pandemia foi dominada no Brasil. E, realmente, a política adotada pelo governo deu resultado. Se pegarmos hoje, tem quase 60% dos municípios brasileiros com zero casos de mortes. A Universidade Federal de Lavras tem um dado que eu acompanhei desde junho. Junho era 1.200 municípios, julho era 1.700 municípios. Hoje, tem mais de 3 mil municípios com zero mortes. Alguma coisa funcionou, Josias. Então, isso é inegável que funcionaram esses tratamentos. Embora vocês falem, por exemplo, ah, não comprou, prevaricou porque não comprou em dezembro a vacina. A Pfizer mesmo, eu coloco no meu relatório, países, o contrato da Pfizer com o Brasil, comparado com Israel e outros países, eu tenho três casos específicos, eu analiso o contrato da Pfizer em três países, com o Brasil, inclusive. Então, eles também não entregaram a vacina em outros lugares. Ah, o que é comprado da Pfizer, ele ia entregar a vacina. Prometeu no Chile, não entregou a vacina no Chile. Foi entregar em junho, julho desse ano. Então, os atrasos que fizeram na Europa, a mesma coisa. Então, esses casos todos estão no relatório. Não pode ser... Agora, o presidente foi irresponsável por não ter comprado a vacina da Pfizer. O caso da Butantan, da mesma forma. O Butantan, da vacina Coronavac, especificamente, o presidente de São Paulo. Essa vacina, da mesma forma, também o próprio Dimas Covas disse, eu só terei vacina em 15 de janeiro. Então, não é que a vacina da Coronavac estaria em dezembro. Tudo foi colocado na mídia e na CPI, que teria vacina em dezembro, que não tinha vacina em dezembro, e nem a legislação permitia que tivesse. Então, ok, mas o que eu vejo, no sentido geral, que nós estamos avaliando, os números que a gente mostra hoje, dão conta de que os tratamentos funcionaram, a mídia internacional, o jornal, eu tenho o Banco Suíço falando, cumprimentando o Brasil, agora em setembro, por exemplo, sobre o sistema de vacinação do Brasil. São eles que fazem comentário, não sou eu que estou fazendo comentário, sou ao lado do governo. Isso é histórico, já no Brasil, sobre o nosso sistema de vacinação. Agora, doutor Reins, em relação, senador, em relação à derrota do governo, ela já é dada como certa, de certa maneira, já que não há maioria governista no relatório final. Qual vai ser o impacto disso no governo Bolsonaro, desse relatório final? Como é que os governistas estão vendo esse relatório final e essa derrota do governo na CPI da Covid? Camila, isso aí já era certo. Quando eles montaram a CPI com sete membros, nós somos quatro, nós sabíamos no primeiro dia que seria assim. foi a montagem da CPI, que quando instalaram a CPI, nós já sabíamos esse resultado no primeiro dia, sabemos hoje. Não é a derrota do governo. Fizeram esse processo, as narrativas vieram, e é o que nós estamos enfrentando nesse instante. Vem, claro, que a mídia e que a própria CPI, de uma certa forma, bateram muito no presidente, tentando responsabilizar. Eu sei que isso pega mal para o Bolsonaro, e muitas pessoas não conhecem a realidade, a verdade, então, aceito o que está sendo falado pela mídia brasileira e pela própria CPI, que ao longo desses cinco, seis meses, vem batendo em cima da mesma tecla. Narrativas, corrupção, enfim, e coisas que não existiram. Então, nesse sentido, é importante, mas a verdade virá à tona. Sim, mas como é que o senhor encara essa derrota? Como é que o senhor encara essa derrota? Acho que isso vai ter algum impacto no governo, ou não? Se nós pegarmos, seguramente, eu ouço no Rio Grande do Sul, onde eu trabalho, que muita gente acredita no que a mídia fala, acredita no que a CPI fala, no que o Renan fala, especificamente, e outros membros da CPI. Isso já se tornou uma realidade. Você repete uma mentira várias vezes, e aquilo se torna realidade. Senador, é improvável que o presidente sofra sanções judiciais, vamos dizer assim, e mesmo políticas, porque ninguém acredita que venha por aí um impeachment. Agora, o senhor crê, até pelo que disse agora, no reflexo disso tudo no Rio Grande do Sul, o senhor crê que haverá consequências políticas negativas para o presidente? Acho que sim, Josias. Pelo que disse, esse conjunto de informações, a grande mídia brasileira falando diretamente todos os dias, repetindo sempre o mesmo assunto ao longo desses seis meses, praticamente, claro que traz consequências negativas. Tem gente que acredita, ah, eu perdi um familiar. Então, pessoalmente... Acha que pode custar a reeleição do presidente? Não. A força dele demonstrada no dia 7 de setembro, milhões de pessoas que foram às ruas, disseram diferente. Essas pessoas estão ao lado do Bolsonaro, estão ao lado do governo, certo? E essas pessoas também se mobilizam, as pessoas trabalham. Porque a gente veio de norte a sul do Brasil. Eu fui em Porto Alegre, lá no dia da manifestação, tinha 15, 20 mil pessoas no centro da cidade, um dia com chuva, tinha cadeirantes com guarda-chuva, com capa de chuva, embaixo da chuva, o pessoal foi lá. Então, essas pessoas vão trabalhar pelo Bolsonaro. Seguramente fazem a sua parte. Esse movimento que ele conseguiu no Brasil inteiro, do verde e amarelo, funcionou. Ele tem um grande potencial de pessoas que vão ajudá-lo. não só os políticos são vereadores, prefeitos, deputados, senadores, enfim, mas tem o povo que está ao lado dele. Mas o senhor acha que teve um prejuízo político, mas isso não vai custar a reeleição. O senhor acredita que ele vai ser reeleito? Obrigado. Obrigado.